Bom dia meus amigos, amanheceu, são 7 horas da manhã, para quem me acompanha mais tempo no canal sabe que eu moro nesta casa aqui e esta é a rua que eu moro, estou neste exato momento a caminho para o mercado e no vídeo de hoje eu vou mostrar aí um pouco do meu diário, o que eu faço no meu dia a dia que geralmente é acordar e ir para o mercado onde passo todo dia costurando e aí para ganhar a vida de uma forma honesta e justa e depois da longa caminhada que durou cerca de 20 a 25 minutos já cheguei no mercado e a primeira coisa que eu faço quando chego no mercado é entrar no armazém para tirar a minha máquina de costura, então venham comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meus amigos, aqui é onde eu posturo. Estão aqui os meus tios. Bom dia. Como está? Bom dia. Mostra. Bom dia, tio. Bom dia. É aqui horas de trabalho. Bom dia. Esse é meu amigo. Somos colegas. Já tirei a mesa. E agora vou buscar outras coisas. Tio, mas é lindo. Meus amigos, já terminei de tirar as minhas coisas do armazém. E agora vou começar a arrumar primeiramente nesta mesinha. Esta mesinha é aqui onde eu coloco as minhas linhas. Depois esta mesa onde eu coloco a minha máquina de costura. Já terminei de arrumar as minhas, meus amigos. Temos esta. Temos estas outras aqui. Temos aqui agulhas para as máquinas de costura. Temos aqui zips compridos que é para colocar nos vestidos e tal. E temos aqui botões. Cada linha destes está 15 metricais. Toda esta fila aqui, né? Esta fila aqui e esta outra. Todas estas linhas aqui estão por 15 metricais a cada linha. E depois temos estas aqui um pouco maior. Cada destas está 25 metricais. Também esta fila. Esta fila toda. Há meses atrás não era somente estas linhas que eu vendia. Tinha outras cores como o amarelo, vermelho, azul, azul escuro. E tinha outras linhas maiores que custavam a semetricais cada. Que eu colocava nesta parte aqui onde tem estas outras linhas. E aqui nestes pregos aqui. Não sei. Conseguem ver aí nestes pregos aqui. Eu colocava lubrificante para as máquinas de costura. Aquelas. Colocava lubrificante aqui. Pendurava aqui. Pendurava também zips curtos. Mas infelizmente por causa da subida dos preços, não é? Acabei tendo uma queda aí. Apenas restou com este negócio. E eu faço depois que eu arrumo aqui a minha mesinha de linha e zips. Aprontar a minha máquina de costura. Estou aqui com uma nota de 500 meticais. Vou comprar algumas capulanas para começarmos a trabalhar. Para começarmos a costurar as nossas saias. Então, venham comigo meus amigos. Já cheguei aqui na banca onde eu sempre compro as minhas capulanas. Já escolhi algumas e foram cortar. Porque elas vêm em peças. E cada peça vem mais de duas capulanas. Então, eu escolhi algumas peças para fazerem a divisão. E depois tirarem aquelas que eu preciso. Então, meus amigos, essas são as famosas capulanas. É um tipo de vestimenta muito, mas muito usada aqui em Moçambique. São roupas coloridas e alegres. Como vocês podem ver aí, são lojas onde vendem vestimentas. Para além das capulanas, também vendem saias, tem calções. Tem vários tipos de roupa. Não gastei todo 500 meticais. Apenas gastei em 320 meticais. As capulanas que eu comprei são essas. E daqui vou costurar as saias, meus amigos. Comprei quatro capulanas. Já voltei da loja e agora é o momento de começar a costurar. Tem algo que eu não falei para vocês. Que é o preço de cada capulana. Cada capulana me custou 80 meticais. Mas este preço é para alguém que compra acima de duas capulanas. Para alguém que compra uma capulana, não é? O preço é 100 meticais. Assim como uma capulana. Já costurei a primeira saia, é esta. São neste exato momento 12 horas e 10 minutos e agora vou almoçar porque desde de manhã não comi nada, não coloquei nada na boca. E estas são as baracas onde vendem comida aqui no meu local de trabalho e a comida vendida é a mais barata, mesmo assim tem pessoas que não conseguem adquirir um. A comida é vendida para os negociantes e viajantes. Nos dias que eu não consigo dinheiro para comprar almoço, geralmente eu compro estes bolinhos que estão a cada cinco meticais, então aí eu compro dois bolinhos destes e eu compro também, compro dois bolinhos e compro um refrigerante aqui para ser o meu almoço. Eu tenho uma preferência, tenho um local específico onde eu almoço e a banca onde eu almoço é esta aqui. Já cheguei e agora vou vos mostrar. Aqui temos feijão e depois o que temos? Aqui temos a couve e depois naquela outra panela que temos? Aí temos a carne de vaca cozida e depois nestas grandes panelas o que temos? Temos arroz, nesta panela tem chima não é? Ok? Nesta panela tem chima. Então é basicamente isto que nós encontramos aqui na banca do grande amigo à venda e eu agora vou pedir um prato. Então meus amigos já pedi assim o meu prato e agora vou vos mostrar, já lavei as mãos ali assim. Esta foi a refeição que eu pedi, temos aqui a chima, temos aqui um pedaço de carne assado e temos aqui molho de feijão. Este prato aqui me custou 70 medicais. realizou a fonte do gabarço de fila. AINELA Já estou quase a finalizar aqui a minha refeição. Meus amigos, missão cumprida, já terminei a minha refeição, como pode ver aqui os pratos já estão vazios e agora é o momento de fazer o pagamento. A comida que eu comi foi de 70 metricais, pagamento. Já estou a sair da banca e agora vou para a minha banca e continuar com o trabalho, continuar a costurar as minhas saias, é isso meus amigos. Meus amigos, depois do almoço vim para a banca para terminar de costurar as saias e já terminei de costurar as saias são essas. Temos estas quatro saias, mas não eram somente quatro saias, ou seja, não foram quatro saias que eu costurei, foram no total oito saias e já vendi quatro saias. Então restaram estas quatro. Cada capulana sai duas saias, por exemplo, como vocês podem ver aqui em São Paulo tem esta. Duas saias são uma capulana, estas outras duas é conta de uma capulana. E em quantidade, em atacado não é? Eu vendo por 75 metricais a cada saia. Então costurei oito saias e sobraram estas quatro. Com foro, eu fazia com foro, colocava foro, só que já o preço. Já é o porto do sol. São 17 e 20 minutos neste exato momento. As saias que eu costurei, restou somente esta uma. E aqui eu tenho um papel, não é? Onde eu coloquei sobre quantas caçaias eu costurei, sobre o faturamento e o lucro e os gastos que eu fiz. Para no final já termos quanto eu fiquei, quanto restou de lucro, meus amigos. Comprei quatro capulanas a 80 metricais a cada capulana e gastamos aí na compra do produto 320 metricais. E nas quatro capulanas saíram oito saias, porque em cada capulana saem duas saias. E nas oito saias vendi sete saias por 75 metricais a cada. Vendi em atacado, não é? Em quantidade. E o faturamento, não é? O total da venda das saias, das sete saias, foi 525 metricais. E nestes 525 metricais o meu lucro foi de 227,05 centavos. E neste lucro tirei setenta metricais, aquele que eu usei para o almoço, não é? setenta metricais. E neste 227,05 centavos restou cento e cinquenta e sete vírgula cinco centavos. Que então foi o meu lucro no dia de hoje com a costura, portanto, das saias. E agora vamos ver quantas linhas eu vendi. Aqui sobraram apenas três linhas, cada pacotinho deste vem dez linhas. Então aqui se restaram três, vendi aqui sete linhas. Aqui não vendi nada, aqui vendi duas linhas, aqui vendi uma linha. As linhas de quinze metricais não saíram muito. Enquanto aqui as linhas, enquanto aqui as linhas de 25, cada pacotinho deste vem doze linhas. Então aqui eu vendi quatro linhas, aqui três linhas, aqui três linhas. E neste pacotinho não saiu nada. Vendi apenas uma agulha, botões não vendi e zips. Foram três zips que eu vendi por dez metricais a cada. Este é o valor que eu tenho, não é? O meu lucro na venda das saias, cento e cinquenta e sete vírgula cinco centavos de metricais. E também outro valor é da venda da linha. Já estou a desarrumar. Já é o momento de desarrumar e ir para casa. Já é tarde, não é? Graças a Deus já terminamos, já afindamos o dia, graças a Deus. As bancas já estão a ficar vazias. As pessoas já estão a desarrumar para ir nas suas casas e amanhã continuação do trabalho, meus amigos. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para que assim vocês estejam a par aos próximos conteúdos. Valeu meus amigos e até o próximo vídeo.